Olá, bom dia pra você que tá ligado aqui no SCC SBT. Estamos começando o SCC Meio Dia desta sexta-feira, dia 21 de junho. Vocês ficam agora com as principais informações do nosso estado. Um ladrão tentou roubar fios e um herói surpreendeu de maneira inusitada. Essa cena aconteceu aqui em Santa Catarina. E o que chama a atenção é a arma que o nosso herói usou, mas a gente vai contar pra vocês em instantes. E foi autorizada a retomada da obra da macrodrenagem do Travessão no Rio Vermelho, em Florianópolis. Os trabalhos estavam paralisados nos últimos dias por falta da licença ambiental. Mas será que as obras já recomeçaram? A gente vai mostrar pra vocês. E no quadro Receitas de Tainha, a nossa equipe foi até Penha, no Litoral Norte, pra conhecer e provar a pizza de Tainha. Será que essa receita foi aprovada? Já já tem a reportagem completa, inclusive o passo a passo pra vocês fazerem aí em casa. No SCC Sport, os gols do fechamento da décima rodada do Brasileirão. E claro, todos os detalhes da preparação dos nossos times que entram em campo neste final de semana. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. O primeiro dia do inverno começa hoje, oficialmente, com instabilidade. E hoje, Fernando Machado continua na Serra Catarinense, nos mostrando as maravilhas desse verdadeiro ponte do inverno. Fernando, chega pra cá, conta pra gente onde você está, o que você vai mostrar pra gente hoje. Daqui a pouquinho, a gente teve um probleminha de áudio, mas já já o Fernando tá chegando ao vivo aqui, direto de São Joaquim, na Serra Catarinense, até Vinícola ele vai visitar nesta sexta-feira. Então, fique com a gente, estamos no ar. Vamos, então, juntos nesta sexta-feira aqui no SCC Meio Dia, conferindo as principais informações do nosso estado no dia de hoje. Vamos começar com a previsão do tempo? Hoje é o primeiro dia real oficial do inverno, lembrando que ele começou nesta quinta-feira às 17h51. E agora a gente tem imagens da antiprodução. Então, vamos começar passeando aqui pelo nosso estado. A gente tá vendo qual cidade, produção? Me canta aqui no meu ouvido pra gente falar. Chapecó, na região oeste, com esse tempinho aí, ó, de instabilidade. É cinco invernos e tá começando aqui no nosso estado, hein? Agora, 11h33. Vamos pra Joinvilho, outro canto do mapa agora. Também, gente, a cobertura de nuvens ali ao fundo. Nesse momento não chove, a gente fica só na cobertura de nuvens mesmo. Mas a gente tem algumas aberturas de sol hoje também, viu? Agora, Itajaí, vamos descer um pouquinho ali no mapa. Região do litoral norte, por lá a gente já tem o sol um pouco mais presente também. Mas é claro, as nuvens também fazendo parte desse cenário dessa sexta-feira. E hoje tem calor, viu? Hoje as temperaturas sobem por aqui. Já já eu vou trazer os detalhes também de como é que vai ficar o final de semana pra vocês. Mas vamos começar por hoje. Sexta-feira começou com tempo instável nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. E deve seguir assim ao longo do dia. Com pancadas de chuva que intercalam aí com períodos de sol. Essa condição chuvosa, ela melhora agora já no decorrer da tarde. Então, do centro até o leste aqui do nosso estado, o sol aparece mais, como a gente viu em Itajaí. Mas a partir de agora vai seguindo com esse tempo firme até o fim da sexta-feira. E as temperaturas seguem amenas, gente, hoje. Então, máximas aí de 23, 24. Na região oeste, como eu disse, esquenta um pouquinho mais. Ó, 24 de máxima. Meio oeste com 23. Fernando, que tá lá na Serra e São Joaquim, hoje vai passar um pouquinho mais de frio. Máxima de 18 graus por lá. No sul do estado, 24. Grande Florianópolis, 22. 24 no Vale e no Planalto Norte. E 23 de máxima na região de Joinville. É claro que com o sol presente também, a sensação de calor, ela aumenta. Então, a gente pode sentir um pouco mais de calor do que mostram aqui as temperaturas no dia de hoje. Já vou adiantar que esse primeiro final de semana de inverno, não tem cara de inverno. Mas eu vou trazer os detalhes pra vocês daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai falar de esporte. A Dominique Cabral já chegou por aqui. Quais são as primeiras informações de hoje? Domi, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Bora sextar e, é claro, falando de esporte. Nessa quinta-feira, rolou o fechamento da décima rodada do Brasileirão Série A. E tivemos mudança ali na zona de rebaixamento e também na liderança. O Flamengo ganhou de 2x1 do Bahia. Gerson abriu o placar. Depois, os baianos conseguiram empatar. Mas ali no último lance, Davi Luiz fez o gol que deixou a nação rubro-negra feliz. Isso porque com os três pontos vai pra primeira colocação na tabela. O Vitória surpreendeu e venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 4x2. Isso mesmo, daqui a pouco a gente mostra os dois. Resultado importante que tirou a equipe do Z4 e assim colocou o Vasco. Também, é claro, vamos falar da agenda dos nossos times catarinenses que vão a campo nesse final de semana. Copa América e skate. Já temos pelo menos uma catarinense classificada para as Olimpíadas. Maria, já já eu trago todos esses detalhes. Então, tá bom, Dominique. Até daqui a pouco. Até já. Gente, vamos voltar a falar com o Fernando Machado. Porque agora há pouco eu tentei chamar. Eu acho que o frio tá tanto por lá que até o microfone congelou. Fernando, vem pra cá e conta pra gente quais as atrações da nossa Serra Catarinense que você vai mostrar nesta sexta-feira. Bom dia pra você. Maria Ester, muito bom dia pra você. A todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Estou em São Joaquim, Maria Ester. Nesse primeiro dia do inverno, eu vim pra onde tudo acontece. A Serra Catarinense, graças a Deus, abriu um sol. Porque a sensação térmica, aproximadamente duas horas, duas horas atrás, quando a gente fez a nossa participação no Chega Mais com a Regina Volpá, tava de 10 graus. Nesse momento a temperatura subiu um pouquinho. Eu vou até pesquisar pra você, Maria Ester, o termômetro ao vivo e mostrar neste exato momento como é que tá a temperatura. Ó, agora é 16 graus, subiu um pouquinho. Mas de sensação térmica, eu acredito que esteja um pouco menor. Porque tem um vento. Dá pra perceber que tem um vento batendo aqui, Maria Ester? Eu tô do lado do Parreiral, em uma vinícola, aqui em São Joaquim. Essa aqui, gente, é uma parreira que está adormecida, porque não é época de colher. Mas vamos caminhar por aqui, o Nereu Filho vai mostrando tudo pra gente. Vai abrindo essa paisagem incrível, acordar, gente, e dar de cara com essa paisagem aqui é simplesmente maravilhosa. Vou passar aqui por detrás dessas árvores, pro Nereu Filho poder mostrar toda a paisagem da Serra Catarinense, que precisa ser o destaque agora. Os parreirais, esses montes orvalhados, a nossa araucária. Olha lá quantas árvores de araucária. E a gente vai chegando junto com você aqui na Leones. A vinícola que vai abrir as portas pro nosso meio-dia agora, mostrar tudo o que acontece aqui na Serra Catarinense. Maria, são aproximadamente 25 vinícolas como essa aqui, 300 hectares de parreirais de uva, e essa uva produzida aqui é tudo pra fazer vinho, vinho fino de altitude, vinho de qualidade, que é comercializado aqui e no Brasil inteiro. Até porque muitos turistas vêm aqui, aprovam os vinhos da Serra Catarinense e depois levam pras cidades de origem. É muito lindo o que a gente tá vivendo aqui. O inverno começou, o frio tá chegando, ainda não tem condição de neve, mas tem muita coisa boa e eu vou mostrar tudo a partir de agora pra você. Então, Nereu Filho, nos leve para esta vinícola incrível. Olha só a arquitetura dessa vinícola. Os turistas estão aqui fazendo a degustação dos vinhos. Vamos juntos, Nereu? E eu vou prometer pro pessoal de casa que no final dessa minha participação, pode acessar lá, Nereu, por gentileza, que no final dessa minha participação, Marister, eu vou tentar fazer uma sabragem ao vivo. O que é sabragem, Fernando Machado? É quando a gente abre a garrafa de vinho com a espada. Eu mostrei no SBT Nacional o pessoal aqui da Leones fazendo ao vivo. Agora eu é que vou fazer. Nereu, já aponta pra baixo aqui a câmera, por gentileza, pra nós mostrarmos lá no andar de baixo as barricas de carvalho que estão com vinho. Tem vinho aqui com 40 meses. Você gosta de vinho agora no período do inverno? Você gosta? Imagina a sua delícia. Aí o Nereu já vai mostrar nesse outro lado aqui a fabricação. Você já viu uma fábrica de vinho? Como é que funciona a vinícola? Olha aí, ó. A fermentação, a uva que sai do parreiral e vem pra cá. Depois o vinho descansa em barricas como essas aqui. Ele descansa, tá, gente? Ó, o vinho descansa em barricas assim. E ele vai envelhecer na garrafa. Então ele descansa aqui. Como é que faz o vinho? Você escolhe a uva, né? Uma Merlô, uma Camrené. Enfim, as uvas que são produzidas aqui. Nessa vinícola, especialmente, o vinho é todo ligado à Itália. Depois você faz a configuração ali. Se quer juntar uma uva com a outra, faz a fermentação. E aí o período de maturação traz se o vinho é de maior qualidade ou de menor qualidade. E aqui estão alguns vinhos premiados desta vinícola. Vem comigo porque já estamos esperando aqui o Maurício. O Maurício, gente, ele representa a gastronomia da Serra Catarinense. Ele comercializa. Isso aqui não é uma melancia. Ele comercializa os produtos da Serra Catarinense pro Brasil inteiro. Então você vai vendo aqui, ó, tem doce, tem queijo, tem a famosa bijajica, né? Essa rosquinha maravilhosa. Tem essa aqui que é de queijo. E os vinhos para harmonizar. Então a gente vai contar tudo pra você. Falamos diretamente de São Joaquim, a terra da maçã, você sabe. Aqui são produzidos, senhoras e senhores, acreditem, 450 mil toneladas de maçã. Então se você acordou, tomou um café e comeu uma maçã, botou na lancheira do filho, pode ter certeza que essa maçã pode ter vindo aqui de São Joaquim. A Serra Catarinense, agora no período de inverno, ela se prepara pra receber os turistas que já estão aqui. Se o Nereu mostrar ao lado aqui, acontece nesse momento uma degustação de vinhos aqui dessa vinícola. E eu vou lá conversar com eles antes de conversar com a Caterine e com o Maurício, porque daqui a pouco eles vão embora, não é mesmo? Você aceita falar comigo? Um minutinho. Ela direciona sempre pro marido. Você já viu, Nereu? O povo aqui na Serra direciona sempre pro marido. Tudo bem, meu amigo? Bom dia? Bom dia. Como é que é o seu nome? José Mário. José Mário. De onde você vem? De Blumenau. Blumenau, aqui ainda em Santa Catarina. O povo de Blumenau tá nos assistindo agora. No nosso SCC Meio Dia Estadual. Gostou da vinícola? Experimentou os vinhos? Eu já sou suspeito a falar, porque eu sou cliente há alguns anos já da Leone, né, e dos vinhos aqui de São Joaquim. Pra mim, são os melhores do Brasil. O que ele tem de diferente? O que esse vinho tem? Estrutura, um aroma, né, e é um vinho de guarda por muitos anos. Muito bom. Aí está. Obrigado pela participação aqui. Vem, meu amigo. O pessoal tá degustando aqui. O Rafael, que é da Vinícola. Dá um oi aí, Rafael. O Rafael é da Vinícola, ele apresenta os vinhos, conta a história da Vinícola e você faz a degustação. Todo mundo sai daqui tomando várias tacinhas de vinho, que é justamente pra experimentar o sabor. Olha quantos a gente tem aqui. Vamos lá. Catherine, o que tem de diferente no vinho da Serra? Bom dia. Bom dia, tudo bem? O nosso vinho, ele é muito especial pelas características do nosso terroir. A gente tem uma amplitude térmica muito boa, então fazem noites muito frias. Isso vai trazer elegância, estrutura, aromas. Então a gente já tá, ainda muito jovem, né, comparado às outras regiões. Mas a região se destaca já com várias premiações, inclusive internacional também. Que bom. Parabéns. E acho que tem uma aceitação muito grande. Com certeza, com certeza. Ó, a gente tem aqui um vinho tinto. Eu vou perguntar, por que que tem que balançar a taça? Ao fazer esse movimento com a taça, então a gente vai oxigenar o vinho e ele vai liberar aromas, é, tu vai conseguir... Entra em contato com o oxigênio. Exatamente. Então, às vezes o aroma tá um pouquinho fechado, vinhos estruturados a gente inclusive decanta ele, né, pra justamente ter esse contato maior e a evolução ser muito notável no nariz e depois também ao degustar. Ok, bom. Primeiro tem que cheirar, vai encher a boca de saliva, aí você pode degustar. Não é hora, né, Fernando Machado? Não é hora, Fernando Machado. Fernando deve ter uma sabragem, né, Fernando? Vou tentar. Daqui a pouco eu vou tentar abrir a garrafa aqui, ó, na espada. A gente sempre fala de vinhos finos de atitude, o pessoal de casa pode perguntar, ah, mas isso aí é coisa pra milionário. Eu encontrei aqui vinhos de fácil acesso, de um poder aquisitivo bem interessante também, é isso mesmo ou eu tô errado? Exatamente. Então, a gente também busca essa desmistificação do vinho, né, que o vinho é caro. Nós temos vinho pra todos os paladares e também pra todos os bons. Muito bom, é isso aí, ó. E o Nereu já tá mostrando pra você aí alguns vinhos, pra todos os bolsos, viu, gente? Pra todos os bolsos. Inclusive, eu encontrei aqui na Vinícola vinho mais em conta do que vinho que tem em mercado. Você tem noção de como que comprar aqui é pra todo mundo mesmo. E claro, quem gosta de apreciar aqui é a Serra. O Mariusz tá aqui. O pessoal de Santa Catarina gosta dos produtos da Serra Catarinense, pedem pra você os produtos da Serra Catarinense? Bom dia. Bom dia, Fernando. Então, nossos produtos aqui, eles são muito diferenciados, né? Atrelado ao mundo do vinho, a nossa gastronomia, ela também passou a ser enaltecida. Então, os apreciadores aqui da nossa região, eles consomem o nosso vinho, mas também os produtos locais. Alguns já até com selo de indicação geográfica, por denominação de origem, como o queijo, a própria maçã Fuji, né? E outros produtos que estão aí nesse processo. Esse aqui é um doce de leite? Ele é um doce de leite. Ele é conhecido como doce de leite talhado, porque ele tem uns pedacinhos de nata no meio. Então, o pessoal que conhece sabe como é diferenciado esse tipo de doce de leite. Muito bom, muito bom mesmo. E paçoca de pinhão também. A paçoca de pinhão aqui, o docinho, a bijajica. Aqui, a bijajica, que é essa rosquinha famosa aqui da serra. E a rosca de coalhada. Vamos lá, gente? Vamos tentar fazer essa sabragem aí? Vamos fazer? Eu não sei se eu perdi o sinal de Florianópolis, mas vamos lá. Vamos lá, que eu quero mostrar para vocês agora essa minha aventura. Olha o povo chegando aqui, Nereu, já sendo recepcionado aqui nesta vinícola. Vamos lá do lado de fora, para não assustar ninguém. Não é mesmo? Para não assustar ninguém. E eu vou fazer a abertura desta garrafa aqui nesta vinícola. Quando a gente sai assim, gente, é tão bonito de ver essa paisagem, né? Então, é o seguinte, hoje, gente, nós vamos participar... Presta atenção nessa informação que é muito importante. Nós vamos participar... Cadê o Maurício? Vem, Maurício! Nós vamos participar do lançamento do Estação Inverno. Eu vou estar aqui numa outra vinícola ao lado, para a gente lançar o Inverno de Santa Catarina. É um programa do governo do Estado, muito importante, para atrair turistas aqui. Então, gente, você vai ver que serão ações publicitárias, estrutura física, de infraestrutura, para que as pessoas venham visitar a nossa Serra Catarinense. A gente vai mostrar tudo aqui no nosso meio-dia e também no Tá Na Hora Santa Catarina. Falando em Tá Na Hora, chegou! Chegou a hora de eu tentar abrir essa garrafa. Vamos lá, primeiro você vai me explicar bem devagarinho. Não é possível que eu vou conseguir abrir com essa espada aqui. É uma espada mesmo ou não? É um sabre. É um sabre, óbvio. Sabragem tem que ser um sabre. Fernando, vamos lá. Então, Fernando, aqui a gente... Esse aqui é um espumante surli, né? Espumante com as leveduras ainda aqui dentro. Então, na garrafa, a gente consegue ver essa linha, né? Tá. Então... Então, aqui tem a linha da garrafa. Aqui tem a linha da garrafa. Tá. Então, reza a lenda que facilita a nossa sabragem, né? Então, você vai pegar o sabre e vai fazer esse movimento aqui. Então, com ele bem rente e... Pau! Escorrega da onde? Daqui pra lá? É, isso aí. Faz assim. Da onde mais ou menos daqui? Pode ser do meio da garrafa. Do meio da garrafa. Segura bem firme ela aqui pra gente não ter nenhum acidente. Lembra de deixar o sabre sempre retinho. Maria Sterre tá me ouvindo lá? Tu acredita, Maria Sterre, que eu vou conseguir? Agora eu vou pedir pra você segurar meu microfone. Tá? Acredito! Acredito no seu potencial, Fernando. Você pode narrar aí o que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu! Alguém tem que gravar isso. Por favor, pega o celular e grava lá. Ai, meu Deus. Estamos na torcida, Fernando. Qual parte da sabre? Ai, gente. Será que vai dar certo isso? Gente, isso aqui não vai dar certo. Vai, Fernando! Vai dar certo. Vai dar certo, vai. O que eu vou derrubar e chegar a ela? Meu Deus. É com muita força? Não, vai. Vai, Fernando. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Um, dois, três e... Muito bem. Um brinde à Serra Catarinense. E o vidro sai junto, né? Não tem perigo, né? Não, o vidro também sim. Viu? Viva o inverno, Maria Estéreo! Tá começando o inverno na Serra Catarinense. Maria, eu não vou te ouvir que eu perdi o ponto, mas eu sei que você e o Estado inteiro estão me ouvindo e assistindo. Aqui está um brinde à nossa Serra. Venham visitar a Serra Catarinense, gente. Venham visitar. Eu sempre gosto de falar que o povo brasileiro gosta de visitar os Estados Unidos. Tem que visitar os Estados Unidos. Tem que ir na Itália para beber vinho bom. Meu Deus do céu, gente. Nereu, mostra mais uma vez aqui. Olha os campos. A foto que a gente faz aqui. Movimenta a nossa economia, gente. Então, é o seguinte. Eu falei ontem, né? Pois é, é muito caro. Eu gasto 20 mil para levar a minha filha na Disney. Ah, legal é a Disney, né? Pô, você não pode botar meio tanque de gasolina e vir aqui na Serra, visitar a Serra, pegar uma hospedagem, um Airbnb, uma pousada que seja, pagar 60, 70, 100 reais no vinho, né? E a gente fomentar, porque o inverno é muito importante também para Santa Catarina. Nós queremos o verão com as praias, né? O litoral, mas o inverno também é muito importante para Santa Catarina. Então, venham para a nossa serra. É sempre um prazer. A gente demorou 3 horas para chegar em Urubici, saindo de Florianópolis. Tenho certeza que em 3, 4 horas você vai chegar aqui, vai aproveitar tudo que a serra tem. Então, para encerrar, um brinde ao nosso inverno, um brinde à nossa serra catarinense e Maria Ster, tudo de bom para vocês aí. Santa Catarina, nós temos uma serra para chamar de nossa Santa Catarina e com muitas coisas lindas. Com você, Maria. Muito bom, Fernando Machado. Obrigada pela sua participação e fechou com chave de ouro. Ele conseguiu fazer a sabragem, a abertura do vinho com aquele sabre. Muito bacana, Fernando. A gente poder conhecer um pouquinho mais, porque muitas vezes a gente escuta falar tem a vinícola lá na serra, tem os vinhos finos de altitude, mas aí a gente conheceu na prática esses espaços, como fazer essa degustação. Enquanto o Fernando estava ali, a gente viu os turistas chegando também. Muito bacana. É o Estação Inverno que está começando e o Fernando vai mostrar para a gente aí daqui a pouco um pouquinho mais da nossa serra catarinense. Agora a gente segue com outras informações aqui do nosso estado. Vamos para Joinville? Um ladrão, gente, tentou roubar fios e um herói surpreendeu de maneira inusitada. Essa cena aconteceu, como eu disse, em Joinville, no norte. Agora o Luiz, ele está chegando, o Luiz Felipe, para contar para a gente essa história. Eu quero saber por que foi uma história inusitada, como é que acabou essa história, Luiz, explica direitinho para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia. Baixou Gil Gomes, lendário repórter policial. Um cidadão estava sentado numa calçada em um muro como aquele. Ele teve a brilhante ideia. Estou vendo uns fios de um poste como aquele. Ele pensou, eu vou pegar aqueles fios de poste para tentar vender para alguma coisa. Em determinado momento, um cidadão, um herói, eu diria, Maria Esther, estava em sua casa vendo o programa do Ratinho quando começou a falhar. Ele pensou, mas o que está acontecendo? Ele olhou para o lado e viu o indivíduo no poste. Maria Esther, esse herói nacional munido desta perigosíssima arma, sim, uma cetra para alguns, um estilingue para outros, este herói nacional salvou a rua inteira de ficar sem luz. Este herói nacional é morador do bairro Fátima, olhou para o poste, Maria Esther. Ele viu o indivíduo tentando roubar o poste. Ele mirou. Quando pensa que não atirou, o cara caiu, Maria Esther. o indivíduo caiu. Tu acha que acabou por aí, Maria Esther? Não. Este senhor, herói nacional, herói do povo, eu diria, pulou o muro. Novamente, Maria Esther, começou a correria. Ele foi, ele olhou, novamente, atirou mais uma vez. Ele não parou por aí porque ele tem que salvar a rua, Maria Esther, de ficar sem energia. Ele olhou mais uma vez e continuou correndo naquela correria e... E assim, o indivíduo que tentou furtar fios do poste saiu correndo. Há rumores que esse indivíduo está correndo até agora porque esta arma, esta arma de calibre latexístico acabou salvando a rua inteira no bairro Fátima de ficar sem energia. Este herói nacional do bairro Fátima, se você estiver vendo o SCC SBT, se você estiver vendo o SCC Meio Dia, você está convidado a vir até aqui para nós conversarmos com você porque o senhor merece uma condecoração. E esta arma de calibre latexístico foi a arma que salvou a rua inteira de ficar sem energia. Eu volto contigo, Maria Esther. Muito bom, Luiz Felipe. Desenhou para a gente explicar o que aconteceu e como você disse, é um herói mesmo. A gente sabe que muitas vezes tenta fazer justiça com as próprias mãos, tentou salvar a rua de ficar sem luz e ele usou o que ele tinha em casa. A gente usou lá o estilingue que o Luiz agora conseguiu para exemplificar esse caso que aconteceu em Joinville. Obrigada pelas informações, Luiz Felipe. A gente segue agora com outras notícias. A gente vai para o oeste do estado. Três crianças foram agredidas por um vigia dentro de uma creche em Saltinho, na região oeste. Essas agressões teriam ocorrido na hora do lanche. Felipe Bastos está ao vivo e vai trazer mais detalhes dessa história. Primeiro, a gente quer saber como estão as crianças, Bastos. Bom dia para você. Muito bom dia, Maria Ester. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Todas as crianças estão bem. Felizmente, não tiveram lesões mais graves, mas, não é, esse fato chamou a atenção e imobilizou os policiais militares da cidade de Saltinho, aqui na região oeste do estado, porque elas estavam no lanche quando esse vigia teria gritado com as crianças e uma dessas crianças, Maria Ester, estava com um hematoma ao lado da cabeça. Funcionários dessa creche, então, perceberam toda a movimentação por lá, retiraram as crianças do local, chamaram, inclusive, a polícia militar que chegou até essa creche municipal e encontrou esse homem bastante agitado, bastante alterado. A própria PM deu voz de prisão em flagrante para esse homem. Nós procuramos a prefeitura de Saltinho, responsável pela creche e ela se manifestou, viu Maria, por meio de nota, informando de que o vigia foi exonerado porque ele praticou atos em desacordo com os cuidados com as crianças e que essas três crianças envolvidas nessas agressões foram atendidas no posto de saúde e, como eu falei, não tiveram lesões mais graves. A direção da creche, inclusive, se colocou à disposição das autoridades para que o caso seja investigado. As aulas na creche seguiram normalmente, não teve suspensão de aulas, agora a polícia vai investigar esse caso. Inclusive, as próprias imagens de câmeras de segurança da creche já foram enviadas para a polícia. É claro que a gente vai continuar acompanhando os desdopramentos desse caso. Maria. Certo. Obrigada, Vilbastos, pelas informações direto da região oeste do nosso estado. A gente vai seguir com outras informações. Agora, 11h56, eu tenho uma boa notícia aqui para Santa Catarina. Vocês sabiam que o nosso estado e também a capital Florianópolis são considerados o estado e a capital mais seguros do país? Pois é, um dos indicadores para esse título é a redução dos índices de homicídio. Mas, afinal, o que pensam os moradores aqui de Florianópolis com relação a isso? Será que eles também concordam? Júlia Matos e o cinegrafista Ramon Kaminsky foram descobrir. A sensação de segurança pública leva em conta, além dos indícios criminais da região, a defesa dos direitos cidadãos e a garantia de direitos fundamentais como educação e saúde. E se o assunto é esse, o estado catarinense se destaca. trabalhar pela integração da segurança pública e das forças que a compõem as polícias militar, civil, científica e o corpo de bombeiros militar, exatamente para que nós possamos alcançar esses números que colocam o estado numa posição de destaque em nível nacional. E para garantir a posição do estado mais seguro, Santa Catarina conta com um conjunto de ações. As ações fortemente preventivas da polícia militar, os altos índices, cerca de 80% das resolutibilidades dos homicídios pela polícia civil, o grande número de laudos emitidos pela polícia científica e a forte atuação do corpo de bombeiros na questão da prevenção contra a segurança de incêndio e pânico. Então, isso tudo somado também aos fatores que o estado oferece, o governo oferece a partir das suas ações em educação, em saúde, em oportunidades de emprego, em melhor qualidade de vida, estudo soma para que nós tenhamos um índice aquém dos outros estados das unidades federativas do nosso país. O Atlas de Segurança divulgado este ano mostra Santa Catarina e Florianópolis como o estado e a capital mais seguros do país. Um dos indicadores para esse título é a redução dos índices de homicídio. Na capital catarinense, por exemplo, ocorrem cerca de nove homicídios a cada 100 mil habitantes. Para comparar esse número, nós temos a cidade de Salvador que lidera o ranking com 66 homicídios a cada 100 mil habitantes. Mas com relação a esse assunto de segurança, os moradores aqui de Florianópolis se dividem na opinião. Eu morei seis meses no Rio de Janeiro e Florianópolis é um abismo comparado a lá. É muito mais seguro. Como é a tua rotina, o teu dia a dia? O que tu observa que para ti é valioso aqui? Eu consigo sair mexendo no telefone, não tenho problema em alguém passar correndo pegar minha bolsa. É bem tranquilo de circular aqui em Floripa. Sou de Maringá, Maringá é uma cidade muito tranquila e em questão de moradores de rua assim é zero mesmo. Mas Florianópolis está tenso mesmo. Para os dois lados, né? Para a gente, para eles também, porque não tem nenhum recurso para onde essa galera ir. E o governo, o estado, faz distância grossa para isso, né? Santa Catarina tem essa coisa boa, né? De segurança, de investimento na segurança pública. Eu já morei em outro estado, na verdade eu sou natural do Rio Grande do Sul e a gente vê, sim, uma grande diferença do investimento público mesmo, né? Na área de segurança comparada a outros estados, mas o centro de Florianópolis está em uma situação bem crítica, assim, com os moradores de rua que se encontram hoje, né? Quando eu venho com o meu filho para trazer ele para a escola, eu venho com a mãozinha e sempre peço para ele, não se separa de mim, filho. Hoje não dá para te sair à noite, antigamente a gente saía à noite, voltava a hora que queria, não tinha. Hoje nem de dia dá porque tu é assim, tu é assaltado, tu é abordado por muita gente, transiúnte aí que tu nem conhece, tu não vê, a cidade cresceu muito. Não adianta tu botar, acredenciar policiamento, esse negócio, deixar ele em casa, eles têm que estar na rua, tem que estar circulando, não de carro, como essa a nossa guarda aí anda de carro em cima das calçadas, eles têm que andar a pé, junto com o povo para ver. A prefeitura entende a realidade do município. O trabalho está sendo feito de maneira muito positiva. Vale lembrar que nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, a situação de segurança era diferente do que é hoje, ou seja, muito pior do que a gente tem hoje como a realidade da segurança na cidade. No caso de moradores de rua, por exemplo, todo o trabalho que a prefeitura vem fazendo ao longo dos anos para administrar a situação dos moradores de rua com novos equipamentos, opções de internação voluntária, e involuntária tem feito com que a gente tenha minimizado o impacto das pessoas em situação de rua relacionado à segurança da cidade. De acordo com a mesma pesquisa, ocorreram 48 casos de homicídio na capital em 2023. O número é o menor entre as capitais e é o menor registrado em Florianópolis nos últimos 10 anos. Não é só segurança do ponto de vista de força policial. É também o apoio às comunidades, o apoio às pessoas para que você evite que cheguem em uma situação de insegurança. Mas, obviamente, que eu estou muito feliz enquanto cidadão de Florianópolis, que Florianópolis figure nesse ranking como a capital mais segura do Brasil. Estado e capital estão comprometidos a continuar com as ações de segurança e prevenção de crimes para manter suas posições no ranking. Trabalho forte, dedicado, buscando cada dia a mais manter essa qualidade de vida, essa condição propícia para que nós possamos em segurança estar trabalhando no nosso Estado. Fazer intensificando as ações, fazer intensificar as ações das polícias nas suas mais diversas linhas, do corpo de bombeiros, a fim de que, de fato, o cidadão tenha essa qualidade de vida. Na questão da segurança, o mais fácil, a gente que já está em primeiro lugar no topo do ranking, é trabalhar para manter essa posição no ranking, cada vez mais diminuindo esse número que nos coloca no ranking. existem estudos internacionais que dizem que uma cidade abaixo de 10 indicadores para cada 100 mil habitantes, que é o caso, Florianópolis hoje tem 8,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vamos lembrar que tem cidades no Nordeste Brasileiro com mais de 30. Então, nós estamos muito bem nessa questão. Agora, nós temos que trabalhar para manter e cada vez reduzir mais esses indicadores. É a cidade mais segura do Brasil e o Estado mais seguro do Brasil. E, olha, após uma longa espera, finalmente começaram as obras de recuperação da ponte da BR-470 entre Apiúna e Ibirama. A ligação entre os dois municípios sobre o rio Itajaiaçu está com a parte da estrutura comprometida. O PC está ao vivo, vai trazer mais detalhes. A gente quer saber, PC, o que é que está sendo feito por aí? Por que essa demora também? As obras já começaram? Bom dia para você! Bom dia, Maria Ester, bom dia a todos. Sim, as obras já começaram. Maria, pensa numa ponte essencial para a mobilidade urbana dos moradores aqui da região do Alto Vale. Nós falamos aqui do quilômetro 111 da BR-470, praticamente na divisa entre os municípios de Apiúna e Ibirama. É uma ponte fundamental para o deslocamento dos moradores, para a mobilidade urbana aqui da região do Alto Vale e do Médio Vale também, mas ela também é uma ponte vital para o escoamento da produção do agronegócio catarinense. Boa parte da economia do Estado passa aqui por essa ponte, então ela é fundamental. Só que é uma ponte que está sim castigada pela ação do tempo, é uma ponte que está com a sua estrutura parcialmente comprometida por conta das enchentes, já chegou inclusive a ser interditada por medidas de segurança em algumas ocasiões, porque quando o nível do Rio Itajaí sobe, o risco aumenta. E agora, boa notícia, o Marcos Fernandes vai mostrar, inclusive, máquinas e operários já trabalham por aqui, a obra já começou, no momento a máquina está parada, o pessoal saiu para almoçar, agora há pouco, a questão de 10 minutos, o pessoal interrompeu os trabalhos da manhã, finalizaram os trabalhos da manhã, melhor colocando, e agora foram almoçar, mas os trabalhos já começaram por aqui, viu, Maria Ester? E os moradores e os comerciantes comemoram o início das obras tão aguardadas aqui na região do Alto Vale, e eles destacam também a importância da ponte para a economia catarinense. Finalmente, né, meu amigo, tanto foi sonhado, né, até que fiz, tomaram consciência que isso aí é a ligação do Alto Vale com o litoral, é tudo, se essa ponte caísse, meu amigo, como é que ficaria? Que situação trágica, né? Isso aí é necessário, se faz necessário, que toda a pujança do Estado de Santa Catarina é aqui na BR-470, então essa ponte vai ser fundamental, até porque ela não tem um desvio se por uma desgraça acontecer algum problema com ela. Muito bem, moradores e comerciantes falam aqui sobre a importância da obra, da ponte, após uma longa espera, a ponte que está com a sua estrutura parcialmente comprometida, como destaquei, serão nove meses de trabalho e a empresa, ela terá até março do ano que vem para concluir o serviço de recuperação da ponte. Além disso, além de recuperar a estrutura, a ponte também será ampliada, é uma outra boa notícia, viu, Maria Ester? Serão novos pilares, novos pilares, a ponte vai receber e com isso a ponte vai ficar maior, ela dos atuais 9,4 metros de largura, a ponte terá 15,2 metros de largura assim que a obra for concluída, o que vai permitir duas pistas para cada sentido, o que vai melhorar consideravelmente a mobilidade urbana aqui da região, como destaca o superintendente do DENIT. Por isso, nós vamos fazer uma nova linha de pilares, nesse momento estamos desenvolvendo o caminho de serviço para fazer em secadeiras, uma nova linha de pilares para ampliar a capacidade dessa estrutura, que terá acostamentos e passeio. Assim, essa obra a gente pretende resgatar não apenas a segurança da ponte, mas também ampliar a mobilidade aos usuários da BR-470. Muito bem, esse é o superintendente do DENIT, olha só, outro destaque, o guarda-corpo vai ser maior também, mais alto, é uma ponte estreita, agora há pouco a gente registrou, viu, como a ponte é estreita, dois caminhões passaram ao mesmo tempo e eles colidiram, retrovisor com retrovisor, as provas estão aqui. Eu quero destacar ainda que essa nova ponte vai ter uma ciclovia, uma área de passeio público e para fechar a prestação de serviço aqui no SCC Meio Dia. Nesta primeira etapa da obra, o trânsito nesta região não vai ser impactado. As interrupções no trânsito de veículos somente a partir de outubro com o avanço das obras por aqui. E uma última prestação de serviço, quem vai pegar a BR-470 em direção ao Alto Vale nesta sexta-feira deve prestar atenção, porque tem obras de recapiamento na altura do município de Ascurra. Lá, siga e pare, peço de paciência por aqui também. Voltamos ao estúdio e olha a situação aqui, desse trecho do guarda-corpo. Sumiu, né? É um risco a mais, o que mostra também mais uma demonstração que a ponte precisa, sim, de reformas urgentes. Maristela. É isso, PC. Muito bom, viu? Obrigada por todas essas informações. É uma ótima notícia para quem mora ali nos municípios que ficam em Apiúna, Ibirama, que pegam esse trecho da BR-470, como disseram os próprios moradores, uma obra muito importante. PC está mostrando para a gente que finalmente está acontecendo a melhoria necessária nessa região, porque a ponte, sim, está em péssimas condições, como a gente consegue ver, principalmente para os pedestres aqui. Só o guarda-corpo é baixíssimo aqui, não tem nem estrutura nesse canto, perigoso mesmo para quem passa a pé por ali. Obrigada, viu, PC, por todas as informações. Agora a gente vai subir a Serra novamente. Hoje já estivemos em São Joaquim, Fernando estava em uma vinícola lá da cidade. E agora a gente vai para Lages. O governador do estado, Jorginho Melo, cumpre a agenda na Serra Catarinense nesta sexta-feira. E Roberto Azevedo hoje está lá em Lages para trazer os detalhes para a gente, para falar das pautas que já foram discutidas agora pela manhã e também para falar da programação do governador agora à tarde. Roberto, bom dia para você. Bom dia, Maria Ester. Bom dia a você que acompanha o meio-dia. O governador do estado está na Serra Catarinense desde ontem, vai ficar até amanhã. Tudo isso faz parte do lançamento do programa Estação Inverno, que pretende atrair um turismo de qualidade para a região mais fria do país. Potencial tem. E o governo agora está fazendo uma série de anúncios, de obras e de infraestrutura para adotar esta mesma Serra Catarinense de melhores condições para receber este visitante, que afinal de contas traz divisas, traz dinheiro, recursos para a região serrana. Hoje pela manhã houve o lançamento do programa Energia Boa, que é um mar de boas notícias. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi o Antônio Vigas, presidente da Associação Empresarial de Lages, a ASIL, durante esta solenidade que aconteceu agora na manhã. Está acontecendo, ainda não acabou. E o governo do estado fez grandes anúncios. A finalização da entrega de linhas trifásicas, 500 quilômetros, que era para acontecer só no fim do ano, foi adiantada. E também o governador anunciou os investimentos de 3 bilhões de reais para ligar pequenas centrais hidrelétricas ao sistema de transmissão da Celesc e também outros investimentos na chamada energia sustentável, energia limpa. Vamos acompanhar. Esse programa que nós estamos lançando aqui, Energia Boa, vai construir em meia dúzia de municípios redes para que a Celesc possa viabilizar a construção de energias CGH, PCH. O estado está passando a Celesc 500 milhões do governo de Santa Catarina para que a empresa faça junto com a iniciativa privada que vai ter um aporte pelas nossas contas de 3 bilhões de reais, de 3 bilhões de reais na construção de todas essas usinas. O governo Jorginho Mello, com a Celesc, que era 500 quilômetros até o final de 2024. Nós aceleramos, amando dele e nosso objetivo, e já estamos chegando nos 500 ao final de julho. E queremos lançar, no final de julho, início de agosto, com o próprio governador, outros 500. Agora, no início da tarde, por volta de duas horas, o governador faz a inauguração de uma usina fotovoltaica, ou seja, de energia solar, aqui no município de Lages, parte desse programa de melhoria da eletrificação. Nesse primeiro momento, esta produção de energia voltaica vai atender a setores públicos do Estado, mas gerada a partir de Lages. Algo semelhante com o que o SCC fez há algum tempo, onde montou uma usina fotovoltaica justamente para gerar energia para os veículos do grupo SCC. O governador tem o último compromisso de hoje em São Joaquim. Um jantar, praticamente o lançamento oficial do Estação Inverno. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre um ponto e contraponto especial. Maria Esté. Está certo, Roberto Azevedo, direto de Lages, hoje acompanhando a visita do governador Jorginho Melo à Serra Catarinense. Até daqui a pouco, então, Roberto. Agora a gente vai falar de uma grande homenagem para indústrias catarinenses e sindicatos que está sendo realizada pela Fiesc nesta sexta-feira. A Júlia Matos está chegando ao vivo com as informações e ela vai contar para a gente quem são esses homenageados, Júlia. Bom dia para você. Bom dia para você, Maria Esté. Bom dia para vocês que nos acompanham. Nós estamos acompanhando esse evento, essas homenagens desde de manhã. Essa homenagem feita pela Federação Catarinense das indústrias já acontece há 24 anos e é uma forma de valorizar, de homenagear o setor industrial e aqueles empresários de destaque aqui em Santa Catarina. É importante dizer também que a indústria de Santa Catarina hoje representa 30% do PIB aqui do Estado e é o sexto maior PIB do Brasil. Entre os nomes citados hoje, nós tivemos cinco empresários homenageados como ordem ao mérito empresarial. Outros 20 nomes também foram chamados para homenagens voltadas ao sindicato. A gente sabe que essa organização também ajuda a conseguir recursos para o setor industrial e conquistar espaço do setor aqui em Santa Catarina. Dentre esses homenageados também tivemos uma premiação, inclusive, com representação e destaque nacional para Leonardo Zip da empresa Duas Rodas. Essa homenagem foi uma parte diferente do evento que traz esse destaque nacional aqui de Santa Catarina. Nós conversamos com o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, que falou sobre esse evento e sobre o futuro da indústria aqui em Santa Catarina com premiações como essa. Olha só. É um marco porque a gente como empresário a gente trabalha muito e a gente também contribui para o progresso não só de Santa Catarina mas do Brasil e do mundo. Esse network que a gente consegue fazer aqui é muito importante porque a gente sabe que Santa Catarina é um estado muito pujante ter uma indústria forte e esse momento é de extrema relevância para todos nós empresários. Essa sonora que vocês ouviram agora não foi do Mário César Aguiar aqui da Fiesc. Nós tivemos outro representante do Estado que falou sobre as indústrias aqui em Santa Catarina. A gente continua aqui acompanhando o evento que está com suas homenagens no momento. Olha só. Voltando a falar aqui para vocês a indústria de Santa Catarina representa quase 30% do PIB estadual e é o sexto maior PIB do Brasil. Por isso esse evento tem tanta relevância hoje em Santa Catarina e com todos os homenageados não só do sindicato mas também do setor empresarial nós estaremos com a reportagem completa no Tá Na Hora esta noite. Volto com você, Maristé. Tá certo. Júlia Matos muito obrigada pelas informações dessa homenagem que está acontecendo agora na Fiesc aqui em Florianópolis. Obrigada pelas informações, Júlia. Agora a gente vai falar de um encontro para falar sobre turismo aqui em Santa Catarina. Você sabia que esse setor é muito importante para a economia? Esse evento foi agora há pouco na sede do Sebrae em Florianópolis e reuniu várias lideranças. Eu vou chamar o Kaique Guede que acompanhou tudo junto com o Fernando Oliveira e agora ele está aqui no estúdio para contar como foi esse evento e também das novidades do que a gente pode esperar para o nosso estado. Kaique, bom dia para você e seja bem-vindo. Muito bom dia, Maria, a todos que assistem o SCC Meio Dia. Esse evento, então, ele chama-se Pequenos Negócios e Estratégias de Promoção do Turismo. Ele aconteceu hoje em Florianópolis, mas como mostramos aqui já no SCC Meio Dia, ele começou em Blumenau nessa quinta-feira. Entre os participantes, várias lideranças nacionais, a exemplo de Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratura, o secretário de Planejamento e Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanase, além, é claro, muitas lideranças relacionadas ao quê? Ao turismo local. O grande objetivo dessa iniciativa, do projeto, é estudar o cenário que temos aqui em Santa Catarina e traçar estratégias para desenvolver o turismo no Estado, é claro, atraindo mais brasileiros de outros estados e também turistas de países do exterior. Marcelo Freixo, presidente da Embratura, ele falou sobre o papel de Santa Catarina no turismo internacional. Vamos conferir. Santa Catarina tem um potencial enorme em relação ao turismo internacional, que é o que cabe à Embratura. Só para que vocês tenham uma ideia, nesses cinco primeiros meses de 24 de janeiro a maio, nós tivemos 306 mil turistas internacionais, o que representa um número superior a todo o ano de 2023, que foi um ano bom, um ano de recuperação, com 288 mil turistas internacionais. Então, Santa Catarina tem um potencial enorme do turismo internacional, os voos têm aumentado, o aeroporto de Florianópolis é um dos melhores que a gente tem no Brasil, isso é decisivo. Abre-se uma janela nova em Santa Catarina, que é o voo da TAP, que é o voo de Lisboa para cá. Isso significa que a Embratur pode e deve, junto com os empreendedores daqui, junto com o SEBRAE, junto com o Ministério do Turismo, fazer toda uma campanha, toda uma promoção de Santa Catarina no mercado europeu, porque sem voo o turista não chega e com o voo a gente tem todo um trabalho de promoção importante. E o secretário Milton Zuanazzi do Ministério do Turismo, ele falou sobre a grande diversidade que existe em Santa Catarina, permitindo aí vários tipos de turismo. Vamos ver. Santa Catarina tem muito mais que se unem ao SEBRAE. Você veja Florianópolis, o que nós temos no entorno de Florianópolis de atrativo turístico? Nós temos águas termais, nós temos religiosos, nós temos agricultura familiar, nós temos serra, que Rancho Queimado está aqui do lado, nós temos turismo náutico, nós temos ecoturismo, nós temos a Serra do Tabuleiro aqui do lado, ou seja, dentro de Florianópolis, e mais, dentro da ilha nós temos trilhas, nós temos uma série de coisas. Dentro de Florianópolis, da grande Florianópolis, nós já temos uma atratividade que poucos lugares no mundo tem. Você cita aqui 10, 15, 20 atrativos diferentes. O que é que nos falta? Organizar o produto, organizar o receptivo, divulgar corretamente, inclusive internacionalmente, que esse é o trabalho que a Embratur vai fazer para nós aqui em todo o Estado. Que a cadeia do turismo é muito grande, já deu para ver, para sentir isso na prática, também quem tem um contato com esse mercado, que acaba refletindo em vários setores da sociedade e também na economia. Algo que foi muito discutido e destacado pelo Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional. 90% das empresas que hoje realizam esta importante atividade que impacta já em 8% no PIB brasileiro são originárias dos pequenos negócios. E essa parceria nossa com o Ministério do Turismo e com a Embratur é uma construção de produzir a musculatura necessária para induzir ainda mais esse setor que é um grande alcance já na economia, mas que pode ampliar significativamente, como tem sido desde o ano passado para esse ano, um grande palco de acontecimentos de geração de empregos e renda para o nosso povo. Ministérios, agências e vários setores da sociedade e também do poder político envolvidos em prol do turismo que consequentemente impacta na comunidade. Então, a deputada federal Ana Paula Lima ela falou sobre a troca de conhecimento e a importância desse alinhamento de forças entre várias esferas do poder. E a importância da união desses segmentos tão importantes eu tenho certeza que vai capacitar e também proporcionar a potencialidade do turismo catarinense em nível nacional mas principalmente em nível internacional por isso a presença da Embratur é de extrema importância inclusive viabilizando os voos que já podem acontecer nesse momento o voo da TAP aqui protagonizado pelo presidente da Embratur para que Santa Catarina esteja nessa rota. Turismo também é sinônimo de continuidade e valorização de várias culturas e muitas tradições o que temos de sobra aqui em Santa Catarina. Né Maria? Até antes de eu sair qual é o seu ponto turístico preferido aqui no estado? Difícil, hein? Difícil porque tem vários Kaique você sabe que eu tenho uma quedinha pela nossa Serra Catarinense mas eu já tenho dois lugares que eu ainda não conheço tenho até vergonha de falar que é Nova Veneza está aí no roteiro já está na agenda Nova Veneza eu também sou suspeito trabalhei em Criciúma é maravilhoso é maravilhoso eu quero muito conhecer e também Pomerode que eu não conheço a gente estava ao vivo essa semana com o pé na estrada lá Laércio, Cleiton estava todo mundo por lá então eu quero conhecer Pomerode mas a gente sabe que Santa Catarina como você trouxe aí nas informações assim a gente tem muito lugar e para todos os gostos também não é Kaique? quem gosta de frio calor sol e praia com certeza temos até neve até neve é verdade né é isso aí muito bom Maria obrigado pessoal de casa forte abraço obrigada Kaique pelas informações e a gente segue agora com outras notícias foi autorizada a retomada da obra da macrodrenagem do Travessão no Rio Vermelho em Florianópolis os trabalhos estavam paralisados nos últimos dias por causa de um embargo judicial Giovana Pacheco está chegando a vivo com os detalhes a nossa repórter multimídia Gi que notícia boa porque a gente tem mostrado aí nos últimos dias como isso estava causando transtorno problema estava perigoso para quem mora aí no Rio Vermelho né então traz para a gente essa boa notícia bom dia para você bom dia Maria bom dia para todo mundo que está nos assistindo pois é eu estava conversando agora há pouco com alguns moradores que estavam bem felizes com a retomada dessas obras elas voltaram hoje mesmo e aí eles comentaram vou mostrar para vocês pedir para o Oliveira mostrar no final da rua que essas obras voltaram elas voltaram de manhã só que agora não tem movimentação e essas obras elas vão continuar até aqui nessa região que a gente está segundo os moradores é aqui que estava mais caótico porque tinha um buraco por aqui e estava dificultando bastante o trânsito mas ô Maria essa autorização de retomada da obra ela foi publicada pela justiça durante a tarde de ontem depois que a prefeitura entrou com o recurso sobre essas obras aí agora a gente vai conferir o que diz o prefeito Topazio Neto sobre a retomada dessas obras que elas estavam funcionando há mais ou menos dois anos e pararam agora no início do mês o desembargador Paulo Moritz ontem liberou a continuidade das obras da macro drenagem do Rio Vermelho restou comprovado pela prefeitura de que o licenciamento estava regular dentro daquilo que a lei exige e nós ficamos muito felizes com a liberação apesar de que por conta dessa decisão judicial que suspendeu a obra nós perdemos praticamente duas semanas numa obra de extrema importância para a cidade em especial para as pessoas que vivem ali na região do Rio Vermelho e que cada vez que chovem passam pelo drama de eventualmente entrar água nas suas casas ou água nos seus terrenos eu espero que agora a obra possa retomar nós retomamos a partir de hoje de manhã e vamos dar agilidade e celeridade para que a obra seja concluída no menor espaço de tempo possível o prefeito menciona que tem a questão das chuvas e conversando com uma moradora aqui ela falou justamente isso que ela estava muito feliz com a retomada porque a casa dela normalmente é afetada pelas chuvas e com essa obra ela estava muito feliz mas para contextualizar para vocês essa obra ela foi embargada pelo Ministério Público de Santa Catarina a pedido do Instituto do Meio Ambiente o prefeito falou sobre a comprovação da licença e foi justamente porque o Instituto do Meio Ambiente tinha identificado a falta dessa licença então em contrapartida a prefeitura mostrou essa licença e falou também que parar essas obras por um tempo aqui seria perigoso para a população então agora com essa retomada se tudo continuar da forma que está agora com as obras seguindo em ritmo normal a previsão é que termine até o final do segundo semestre desse ano Maria muito bom Giovana Pacheco boa notícia então para os moradores do Rio Vermelho as obras retomadas da macrodrenagem lá na região obrigada Gi agora vamos ver que horas são meio dia 25 acho que é uma boa hora para a gente falar de comida sextou a gente está com fome o pessoal já está pensando qual vai ser a pedida do fim de a gente vai seguir agora com as nossas receitas à base de Tainha e hoje a nossa equipe foi até Penha no litoral norte para conhecer e provar a pizza de Tainha já ouviu falar gente será que essa receita foi aprovada a Cris Pinheiro mostra para a gente hoje nós viemos visitar a escola de culinária Laci dos Santos Leite que fica aqui em Penha é a primeira escola de Santa Catarina que oferece cursos gratuitos para a comunidade adultos infantil e também oficinas inclusivas mas nós viemos visitar a chefe Laurinha que está no ramo há mais de 30 anos e hoje ela vai confeccionar para a gente uma receita à base de Tainha ela vai aliar a gastronomia italiana e também a gastronomia açoriana porque a chefe vai preparar para a gente uma pizza de Tainha bom dia chefe Laurinha bora lá preparar essa pizza de Tainha eu acho que está todo mundo já com água na boca amei vamos lá anote a receita que vai ser passada pela chefe Laurinha você vai besuntar com o emocionado de azeite de oliva sal limão alho corégano e alfavaca na sequência uma tainha o peso você escolhe no caso um molho tradicional de pizza cebolas e o tomate na sequência também os ovos presunto o queijo e por último as azeitonas e alfavaca então salpico orégano gente quando eu cheguei aqui o que eu perguntei para a dona Laurinha para a chefe Laurinha a massa a senhora faz ou é pronta e olha só a minha surpresa olha qual é a massa da pizza de Tainha da chefe Laurinha a própria Tainha a própria Tainha mas como ela é preparada chefe então olha é bem interessante aí eu não quero fazer uma cama de batata então eu não tiro a escama a escama vai ficar porque a pele eu quase não uso não degusto a pele mas aqui essa parte de cima que é o meu filé é super delicioso entendeu então se eu não usar a cama de batata eu tenho que deixar a escama na sequência você vai besuntar e vai colocar pincelando por cima dela e você então vai colocar o molho na sequência eu costumo colocar cebolas porque daí a cebola pega a saborização e o tomate na sequência também e por cima eu coloco os ovos em rodelas o presunto o queijo que vai fazer aquele toque e por último as azeitonas e então salpico orégano e alfavaca que é a minha meu carro-chefe nos pratos de peixe passado mais ou menos 40 minutos é a hora da verdade a chefe Laurinha vai provar pra ver se realmente está no ponto e daqui a pouquinho a gente vai provar também vamos experimentar vamos ver se está bom vamos agora é hora de deixar você com água na boca e provar a criação da chefe e é ela mesma quem me serve será que está saborosa? ficou simplesmente sensacional essa é uma receita que brinda e homenageia a boa safra da Thainha sobretudo os pescadores artesanais os pescadores artesanais estão fazendo sucesso eu parabenizo a todos e deixo a Thainha a pizza de Thainha pra eles como recordação e uma ideia pizza de Thainha essa eu nunca tinha visto mas está aprovado o pessoal gostou será que vem aí no nosso quadro receitas de Thainha pessoal tenho um recado pra vocês está difícil realizar o sonho de mudar de vida aqui eu tenho a solução Estácio é a maior faculdade do Brasil e isso quem diz não sou eu não é o time estácio são atletas parceiros alunos que acreditam na transformação por meio da educação e também do esporte você quer fazer parte desse time são mais de um milhão de alunos formados e trabalhando então venha conquistar o seu diploma e mudar de vida rápido a Estácio tem o curso que você deseja e que o mercado precisa em dois anos você já pode instalar com o seu diploma na mão então acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela faça logo a sua inscrição no EAD da Estácio você estuda a partir de R$ 129 por mês é isso mesmo você estuda no melhor EAD do país no seu tempo do seu jeito e ainda conta com o apoio dos melhores professores faça parte do time Estácio você também e agarre essa chance de ouro inscreva-se já vamos rapidinho para o intervalo o SCC Meio Dia já volta até daqui a pouco estamos de volta com o SCC Meio Dia desta sexta-feira e agora a gente vai falar de saúde direto da região oeste uma situação preocupante o hospital regional do oeste paralisou os transplantes de rins em Chapecó Felipe Bastos vai explicar esse caso para a gente primeiro a gente quer saber qual foi o motivo da suspensão dos atendimentos e o que é que vai ser feito com quem estava na fila por exemplo para fazer um procedimento como esse em Bastos explica para a gente é isso aí Maria Esté é uma situação bastante delicada a gente pode dizer assim preocupante porque esses pacientes já vivem aquela angústia da fila de espera por um transplante de rins aqui em Chapecó e desde o dia primeiro de abril Maria Esté esse serviço não está sendo oferecido aqui no hospital regional do oeste de Chapecó porque até então apenas uma equipe era a responsável por fazer esses transplantes só que essa equipe decidiu que não vai mais permanecer fazendo os transplantes aqui no hospital regional do oeste por meio de nota viu Maria o hospital se manifestou dizendo que em nenhum momento teve a intenção de paralisar o serviço o serviço motivo pelo qual não solicitou a suspensão de autorização junto ao sistema nacional de transplantes o hospital também informou o Rio Maria que está em busca de uma nova equipe para que os procedimentos possam ser realizados o hospital ainda buscou buscou dados na central de transplantes de 2020 até 2024 e que durante esse período foram realizados apenas seis transplantes aqui na unidade um número relativo muito baixo e que seria suprido apenas por uma equipe médica de sobreaviso agora o detalhe importante viu Maria é que uma reunião foi realizada na manhã de hoje e uma nova equipe ou seja a novidade sobre esse caso é de que uma nova equipe demonstrou interesse em retornar com os serviços aqui no Hospital Regional do Oeste e que antes da retomada é necessário que a equipe busque treinamentos específicos internos e externos além de questões burocráticas nesse momento não se tem um prazo para que os transplantes voltem a ser realizados aqui na cidade pelo menos a boa notícia é de que eles vão voltar a ser feitos aqui no hospital e a gente torce e muito para que seja o mais rápido possível Maria Esther voltamos ao estúdio obrigada viu Bastos pelas informações realmente uma situação muito preocupante na região oeste para quem precisava fazer um transplante fazer uma cirurgia um procedimento como esse qualquer novidade você volta e a gente informa os nossos telespectadores obrigada Bastos agora previsão do tempo vamos lá vamos lá então a sexta-feira começou com um tempo instável nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul e deve seguir assim ao longo do dia com pancadas de chuva que intercalam com períodos de sol essa condição mais chuvosa ela melhora agora no decorrer da tarde já que ó da região central do nosso mapa até a faixa leste nosso litoral o sol ele aparece mais a partir de agora segue mais firme também e as temperaturas hoje elas seguem amenas as máximas não passam de 24 graus é claro que com a presença do sol a sensação de calor de abafamento ela aumenta mas nos termômetros vai ficar assim região do extremo oeste com 24 de máxima assim como o oeste do estado 23 de máxima no meio oeste 24 no planalto norte 18 na serra catarinense temperaturas mais baixas mais friozinho por lá no sul do estado 24 de máxima assim como no vale 23 no norte e 22 graus de máxima aqui na região da grande Florianópolis já amanhã essas instabilidades se afastam do nosso estado portanto podemos esperar um dia estável e com predomínio de sol gente em todas as regiões catarinenses o vento ele sopra com intensidade moderada em todas as regiões as rajadas amanhã podem chegar até os 70 km por hora no grande oeste durante a manhã e também aqui na costa no nosso litoral durante a tarde as máximas desse sábado elas sobem um pouquinho mais podem chegar aos 25 graus amanhã e as mínimas de 10 e 15 graus isso de manhãzinha e também bem no final do dia mas está aí sábado um dia aproveitável ao ar livre em todo o nosso estado e aí no domingo nós teremos sol entre poucas nuvens em todo o estado porém nas áreas de divisa com o estado gaúcho podemos ter nuvens e chances de chuva a partir da tarde essa maior probabilidade se concentra na serra e também no litoral sul o vento ele segue intenso no domingão rajadas de até 60 km por hora no grande oeste até a região dos planaltos podendo ser ainda mais alto nas rajadas mais intensas na região serrana e aí com relação às temperaturas no domingo elas sobem mais gente vai esquentar nesse primeiro final de semana de inverno olha como é que fica o domingo Blumenau o máximo é de 21 por lá ok Blumenau 22 Chapecó já começa a esquentar a máxima de 25 Floripa 26 agora olha Joinville domingão com 31 graus nos termômetros e pra fechar nossa previsão do tempo Criciúma com 32 graus de máxima no domingo que de inverno não tem nada esse final de semana mas já adianto que segunda-feira as temperaturas vão cair ao longo da semana que vem eu vou trazendo mais detalhes pra vocês da previsão do tempo vamos de esporte bora lá Dominique Cabral já tá com a gente aqui no SCC meio dia vamos começar falando de brasileirão Domi bora Maria mas você tava falando de inverno ali eu acho ótimo gosto mais de calor então vou aproveitar esse calorzinho então nesse primeiro final de semana de inverno semana que vem deve mudar um pouco ai meu Deus então vou aproveitar esse final de semana então bora começar falando de brasileirão porque nessa quinta-feira três confrontos fecharam a décima rodada da competição e com esses jogos já tivemos algumas mudanças importantes na tabela de classificação no Maracanã o Flamengo venceu o Bahia Lohan fez boa jogada Pedro escorou para Gerson que chutou cruzado no cantinho do goleiro e fez 1x0 para o Mengão Jean Lucas deixou Everaldo cara a cara com o goleiro e assim empatou a partida já aos 48 do segundo tempo Gerson bateu falta e Davi Luiz pulou sozinho de cabeça e garantiu a vitória do Flamengo no Barradão a vitória ganhou do Atlético Mineiro quem saiu na frente foram os donos da casa Cáceres tentou cruzar mas a bola bateu na marcação e sobrou nos pés de Mateuzinho que fora da área marcou um golaço o Galo empatou com Gustavo Scarpa de pênalti Cáceres cruzou para trás e o Willian de primeira colocou os baianos em vantagem novamente já no segundo tempo Mateuzinho cruzou e a bola sobrou com o Willian que fez o segundo dele no jogo e o terceiro do vitória o quarto gol veio após um contra-ataque Jean Mota deixou o Eric com um gol livre e teve apenas o trabalho de colocar a bola para as redes o Galo ainda conseguiu descontar Gustavo Scarpa soltou uma porrada no gol do goleiro Jean Arcandio no primeiro lance ele defendeu mas no rebote Palácios marcou e terminou assim vitória 4 Atlético Mineiro 2 Valianz Parque deu Palmeiras no duelo contra o Red Bull Bragantino a joia do verdão Estevam fez boa jogada e a bola sobrou para Veiga que acertou um chutaço no ângulo 1x0 já na etapa final Massa Bruta chegou a empatar após boa triangulação Matheus Fernandes ficou mano a mano com o goleiro Everton e deixou tudo igual mas Rony recebeu o lançamento e marcou o gol da vitória do verdão final Palmeiras 2 Red Bull Bragantino 1 então bora dar uma espiadinha na tabela de classificação da Série A após essa décima rodada porque tivemos mudanças inclusive na liderança agora o Flamengo está na primeira colocação com 21 pontos Botafogo na segunda junto com a mesma pontuação do Palmeiras 20 pontos e na quarta colocação a gente tem o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento olha essa zona de rebaixamento Fluminense Grêmio Corinthians e Vasco lembrando é claro que o Grêmio tem dois jogos a menos então pode se safar dessa situação mas a coisa está feia e quando a gente viu a disputa da liderança está pegada e o nosso representante o Crisilma vai influenciar nisso já que o Tigre entra em campo no sábado 4 horas da tarde no Majestoso contra a equipe do Botafogo e esse jogo pode sim valer a liderança da competição para o Botafogo então está aí Tigre jogando contra o Botafogo amanhã no Heriberto Wilson 4 horas da tarde está aí para vocês o serviço desse jogo e a gente agora vai falar do Vasco que fase que está o Vasco já são 4 jogos sem vencer e com isso sobrou para o treinador Álvaro Pacheco que foi demitido do cargo vamos conferir mais detalhes sobre essa demissão com clima insustentável nos bastidores o Vasco anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco e sua comissão técnica na noite de quinta em apenas um mês no Cruz Maltino foram 4 partidas com 3 derrotas contando a goleada do Flamengo e um empate Álvaro Pacheco é o segundo técnico com passagem mais curta no Vasco e o primeiro a sair sem vitória o português perde apenas para Celso Rotti que em 2010 ficou 26 dias no comando do clube o treinador tinha contrato vigente até o fim deste ano além dos números ruins Álvaro Pacheco não convenceu o torcedor vascaíno nas entrevistas e nas escalações além do técnico diretor executivo Pedro Martins também deixou o cargo a chegada ao Rio foi com cobrança da torcida no aeroporto do Galeão a comissão saiu em um ônibus descaracterizado para despistar os manifestantes torcedores também protestaram em frente a um condomínio na Barra da Tijuca onde moram alguns jogadores do elenco eles chegaram a discutir com Rossi quando ele estava dentro do carro a polícia militar precisou ser acionada para evitar o tumulto em meio a turbulência no Vasco o Pedrinho terá que assumir a rédea nas negociações por um novo treinador ele já deu início aos contatos e não deseja perder tempo o Vasco busca outros nomes no mercado e o retorno de Ramon e Emiliano Dias não está descartado sem Álvaro Pacheco o Vasco será comandado pelo interino Rafael Paiva contra o São Paulo em São Januário na zona de rebaixamento com apenas 7 pontos o que a torcida mais espera é que o fantasma do ano passado fique para trás e que o time finalmente comece a tomar novos rumos na temporada a fase do Vasco não é das melhores e pela Série V vamos ter catarinense em campo neste final de semana então bora conferir os duelos desse fim de amanhã tem Ituano e Brusque às 9 horas da noite domingo Chapecoense Paysandu na Arena com a 4 horas da tarde e o Havaí só volta a jogar na terça-feira contra o América Mineiro vale liderança da competição as equipes jogam no Independência às 7 horas da noite e pela Série C também vamos ter catarinense em campo o Figueirense joga no domingo contra o São Bernardo no estádio 1º de maio às 7 horas da noite Figueirense que agora voltou a vencer então precisa se embalar na competição agora a gente vai mudar de assunto porque nessa quinta-feira tivemos a primeira abertura o primeiro jogo da Copa América nos Estados Unidos o primeiro jogo da competição foi entre a atual campeã Argentina contra o Canadá e os nossos irmãos começaram bem com gols no segundo tempo Julian Alvarez e Lautaro Martínez garantiram os 3 pontos para a equipe argentina lembrando que o Brasil estreia na Copa América somente na segunda-feira contra a Costa Rica e olha faltam 35 dias para o início das Olimpíadas de Paris e a preparação está todo vapor na cidade por isso João Venturi está chegando para cá agora neste momento para mostrar algumas das estruturas da competição entre todas as modalidades dos Jogos Olímpicos os fãs do vôlei de praia são os que vão poder viver uma emoção dupla com a arena construída no campo de Marte aos pés da Torre Eiffel as atenções do público vão estar divididas entre o que rolar dentro da quadra e o principal cartão postal de Paris bem perto dali do outro lado do Rio Sena a montagem das estruturas mostra a nova cara do trocadeiro que já está quase pronto para dar as boas-vindas aos melhores atletas do planeta a cidade sede dos Jogos Olímpicos vai se transformando e ficando ainda mais charmosa o que vai mudar para valer em Paris será o deslocamento muitas regiões principalmente no centro da capital vão ser totalmente fechadas para veículos e até o metrô será afetado nos vagões o alerta orienta para o fechamento de algumas estações a partir de 17 de junho se prolongando até o fim de setembro nas proximidades do Museu do Louvre o que deve se repetir em outras áreas onde há maior concentração de pessoas as autoridades entendem que a medida vai contribuir com a segurança do evento além disso circular nas áreas de competições só para quem estiver portando um QR Code sendo obrigatório o fornecimento de dados pessoais a expectativa é de que a delegação brasileira supere as 21 medalhas conquistadas nos Jogos de Tóquio no melhor desempenho do país até hoje seria um final feliz para a Olimpíada que promete entregar medalhas e muito charme e a gente continua falando de Olimpíadas porque tem notícia boa para Santa Catarina o nosso skate feminino dos Jogos Olímpicos de Paris na categoria feminina parque garantiu uma vaga a atleta que vai ficar com a vaga a gente ainda não sabe isso porque estão na disputa Isadora Pacheco ou Indiara Aspe Indiara Aspe que se classificou para a semifinal do circuito Olímpico e Qualify Series que está acontecendo em Budapeste na Hungria e caso ela termine a competição entre as quatro melhores colocadas a vaga de Paris vai para ela caso isso não role a classificada será Isadora Pacheco por melhor posição no ranking mas ó além disso a gente tem que continuar mandando boas vibrações porque tem mais catarinenses Pedro Barros também pode carimbar a vaga para Paris então skate aí Maria bombando vai ter catarinense gente um catarinense a gente já tem garantido coisa boa Dominique é Santa Catarina representando o skate e muito tem surf também que a gente já tem classificado então tem muita gente boa que vai representar o nosso estado boa Domi então hoje a gente vai ficando por aqui neste final de semana você vai apurar tudo e na segunda traz mais esporte para a gente exato e na segunda é aquele esporte recheado que tem muita coisa no final de semana muito bom Domi então bom final de semana para você bom final de semana para vocês também vamos para o intervalo a gente tem imagens de lajes na Serra Catarinense neste momento 18 graus por lá tá friozinho em lajes até já estamos de volta com o SCC meio dia desta sexta-feira e a gente vai com notícias agora do sul do estado região de Criciúma na cidade foi autorizada a abertura da licitação para a construção de uma nova sede do Legislativo Michael Marinho está ao vivo com os detalhes a gente quer saber do investimento da obra de quanto será esse valor aí e também falar um pouquinho dessas novidades que vão acontecer ali porque realmente aquele prédio toda a infraestrutura estava precisando de reforma de mudanças já é uma reclamação antiga também dos moradores enfim conta pra gente das novidades Michael Marinho oi Marister boa tarde a você a todos que assistem o SC meio dia olha isso mesmo o valor da obra está orçado em pelo menos 18 milhões de reais do novo prédio então da Câmara de Vereadores atualmente a Câmara fica localizada em um prédio um edifício comercial na área central de Criciúma onde é difícil o acesso para os motoristas já que não tem vaga de carros aí para quem vem à Câmara de Vereadores e o principal de tudo não tem acessibilidade para você ter uma ideia aqui na tribuna antigamente tinha um vereador aqui que usava muletas ele não conseguia subir na tribuna porque não tem uma rampa de acesso então a gente consegue ver que não tem acessibilidade mas na tarde desta quinta-feira então foi autorizada a abertura do processo de licitação para a construção da nova sede da Câmara de Vereadores de Criciúma a edificação atenderá uma demanda antiga do município como eu disse agora sim com acessibilidade e também um projeto sustentável o prédio vai ter pelo menos 4.746 metros quadrados e será construído em um terreno na Avenida Santos Dumont nas proximidades do ginásio municipal aqui da cidade a assinatura do presidente da Câmara de Vereadores e do prefeito Cláudio Sovaro oficializaram então a abertura desse processo no passo municipal aqui em Criciúma investimento como eu disse 18 milhões de reais mas acredita-se inclusive que o valor dessa obra pode diminuir aí para 15 16 milhões de reais porque vai haver propostas nessa licitação então o valor pode ser ainda mais baixo segundo o prefeito aqui da cidade a execução de toda essa obra vai ser feita com dinheiros próprios do recurso aqui do poder legislativo sobre o projeto o novo prédio que vai ficar localizado então no bairro São Luís vai ter 21 gabinetes para vereadores vai haver salas de reunião plenário para sessões com capacidade para até 228 pessoas áreas para audiências públicas e espaços também para eventos o estacionamento vai contar com 40 vagas tendo inclusive vagas privativas para os vereadores a construção da sede própria vai gerar aí uma economia de pelo menos 500 mil reais por ano que é o que se gasta atualmente com esse prédio localizado no centro de Criciúma aqui atrás de mim vou mostrar para vocês aqui ó aqui fica a galeria que é onde os criciumenses vêm acompanhar de perto as sessões realizadas pela Câmara de Vereadores para se ter uma ideia cabe apenas 40 pessoas ou seja não vem muito o criciumense acompanhar o que diariamente é votado aqui em Criciúma o que é uma grande dificuldade é um problema porque a cidade toda num todo acaba perdendo não acompanhando as sessões e principalmente aqueles que precisam de acessibilidade então está aí uma boa notícia em breve uma nova Câmara de Vereadores aqui em Criciúma eu volto ao estúdio tá certo obrigada Maicon pelas informações direto do sul catarinense agora a gente vai voltar para a nossa serra Roberto Azevedo está lá ao vivo hoje para fazer a entrada do comentário político ele vai falar agora do ponto e contraponto deste sábado o que é que a gente pode esperar do programa dessa semana Roberto olha Maria Estera um programa muito especial para você e para quem está nos assistindo agora com o secretário de turismo do estado de Santa Catarina Evandro Neiva a gente está falando bastante essa semana do estação inverno este programa do governo federal desculpa do governo do estado de Santa Catarina vou corrigir o governo do estado de Santa Catarina que quer atrair mais turistas para a região serrana para a região mais fria do país e o Evandro Neiva secretário de turismo do estado de Santa Catarina falou sobre qual é o real objetivo e o que o governo pretende com essa iniciativa vamos acompanhar as hospedagens você estimular e capacitar as hospedagens a tratar bem esse nosso turista no inverno catarinense o inverno não é para passar frio o inverno é uma estação para que a gente possa proporcionar para o turista uma experiência de frio de conforto então toda essa relação ela vem acontecendo com o governo com as IGRs e com o setor privado pois é gente ponto e contraponto amanhã por volta de 7h20 da noite depois do circo do Tiru um grande abraço para todos bom fim de semana eu volto a noite no Tá Na Hora SC e estou lá no SCC 10 a qualquer momento para você ler as últimas da política abraço Maria Estéa um abraço obrigado Roberto obrigada pelas informações bom final de semana para você olha vocês sabem que 6h30 da tarde aqui na nossa programação tem o Tá Na Hora SC e a Gabriele Ravasco está chegando com os destaques da edição de hoje Gabi Oi Maria boa tarde para você e quem assiste o SCC meio dia no Tá Na Hora desta sexta-feira nós vamos falar sobre a inteligência artificial na educação no nosso quadro Tec na Tela até que ponto isso é importante e pode ajudar e quando pode atrapalhar vamos discutir esse assunto nesta sexta-feira tem outras informações de Santa Catarina previsão do tempo e esporte com o Dominique Cabral a partir das 6h30 da noite até lá tchau tchau vamos lá então com outras informações da diretoria de bem-estar animal de Florianópolis está organizando um arraiá canino para esse sábado essa ação ela é de incentivo a comunidade para adotar o melhor amigo vamos conferir tem arraiá na área os caipiras estão prontos para festar todos bem vestidos para o arraiá da Dibé vem no sábado para adotar tem canjica pé de moleque paçoquinha e até o pinhão o evento acontece nesse sábado aqui na diretoria de bem-estar animal ele inicia às 13h30 e encerra às 17h o local é todo decorado os animais vão estar prontos esperando principalmente para chamar a atenção da população e criar um dia específico que a pessoa venha com a própria família para procurar um animalzinho quem sabe um cachorro um gatinho e preencher a família de amor a documentação a gente faz o processo todo via digital via whatsapp para salvar nossos registros então a gente só precisa que a família venha cheia de amor para dar e com a esperança de adotar um animalzinho são praticamente 200 bichinhos que já estão prontos para receber o amor da sua família eles estão castrados vacinados microchipados e o importante é que em eventos como esse eles podem receber mais amor e mais carinho porque eles passam muito tempo no canil então é só chegar e aproveitar para dar o amor para o seu bichinho chegando a essa época mais fria os nossos animais aqui a gente sempre tenta explicar para a população que aqui é um local que tem água tem comida tem uma casinha mas ele não é um local que tem o amor como uma família teria e principalmente por estarmos superlotados isso já há um tempo quando a gente adota um animal a gente abre espaço para que essa vaga daquele animal seja preenchida para o outro que esteja em uma situação de maus tratos de abandono então acaba que a pessoa adotando o animal ela ajuda pelo menos a salvar mais um animal da rua e eu nem preciso falar dos benefícios para os humanos a gente sempre fala que a casa sem um cachorro ou sem um gato ela pode ser um pouquinho mais limpa mas ela com certeza tem menos barulho tem menos amor o animalzinho ele é um desvio do nosso dia estressante então tu acaba se distraindo do dia a dia tendo um alívio daquele dia e principalmente tendo muito amor porque o animal resgatado ele vai te agradecer para o resto da vida por ter salvado a vida dele tá aí gente o Dibé é uma oportunidade para você aumentar a família agora olha só essas imagens do projeto Franca Austral é o registro do primeiro filhote de baleia franca dessa temporada gente foi na praia de Ibiraquera em Imbituba no sul do estado e de acordo com a equipe de pesquisadores do Pro Franca são características de recém-nascido então um bebezinho que tá aí ó a mãe já é conhecida da equipe e teve outros dois filhotes aqui no nosso estado em 2015 e também em 2021 de acordo com a Pro Franca as baleias chegaram mais cedo porque oficialmente elas são vistas entre os meses de julho e novembro então isso significa que teremos mais registros de baleias francas aqui no nosso estado a gente adora mostrar pra vocês e a gente encerra o SCC Meio Dia desta sexta-feira com essas imagens do sul catarinense obrigada pela companhia de vocês na edição de hoje mas a gente fica junto hein porque agora tem a tarde a nossa vamos lá tchau 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 tchau